Saiu à frente, conseguiu ampliar a vantagem e acabou o jogo perdendo. Ao que você acredita o resultado da noite de hoje? Boa noite. Boa noite. Quando tivemos a bola, precisávamos ter o controle do jogo, ter mais a posse de bola. Rifamos muito essa bola, não mantivemos o modelo de jogo que a gente começa os jogos, que é com controle de jogo. Chutamos muito à frente, não tivemos, faltou um pouco de capricho para a gente manter o controle do jogo. O cansaço do meio campo que vai batendo. As trocas no meio campo são escassas e o modelo de jogo vai mudando. A gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo. Boa noite, Rogério. O porquê das trocas, não só as trocas, mas a troca especificamente do David Duarte mais um zagueiro? Porque foi treinado. O time não suporta jogar os 90 minutos, os quatro meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os quatro. Tem o Iago, que é uma troca para o meio campo, que faz normalmente a posição do Everton, que é, eu nem sei que minuto nós trocamos, já foi 70 e 75 por aí, acho que as primeiras trocas. 70 e quanto? Então, assim, uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós temos do banco de meio campo é o Iago e tem o Jota, que é um garoto da base. Nós imaginamos que nós poderíamos estar na frente no jogo e que a gente defenderia melhor a largura do campo e nós treinamos isso durante a semana e colocar um terceiro zagueiro e dar amplitude com o Juba por um lado, Arias pelo outro e defender o centro da zaga, que é onde poderiam sair os melhores lances do Vitória, que era através dos pontas, cruzamentos. Infelizmente, estava um miolo bem preenchido de área, com três jogadores de centro e tomamos os gols praticamente pelos lados, quase todos eles de bola atravessada na área. Apoio, Caixa, tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! BYD, Bet Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado, Bahia.